Oi, pessoal. Bem-vindos ao canal Andréia, apaixonada por animais. Nós continuamos aqui na Praia do Amor. Agora nós subimos essa escritaria toda aqui. Gente, a gente pensou que isso aqui era um mirante. Mas é um mirante, mas é um mirante da pousada. Tá bom, pessoal? Tô até fazendo uma propagandinha no seu nome, mas essa pousada aqui deixou a gente fazer essa filmagem rapidinha aqui. Isso, tá? Então, vou fazer rápido, porque ele já vai descer. Então, essa aqui é a Praia do Amor. Gente, que escadaria? Que escadaria é essa? Só Jesus não tem o outro. Tem que estar com um preparo físico muito bom. Porque é alto, mas... Olha, que lugar magnífico. Estou filmando aqui. Ai! Praia do Amor, Pipa e o Grande do Norte. É o quê? Ah, então daqui a gente já... Acho que já vai sair lá no carro, será? Como que eu vou passar aqui? Não sei passar aqui, não. Meu filho, eu tô filmando. Eu tô... Eu preciso dos meus braços pra equilíbrio. Obrigada, prima. Aí, ó. É, melhor. Eu preciso de equilíbrio. Essa espolha pode ser uma... E se tiver alguma coisa? Calma, espalha. Passa pelo cantinho, porque essa espolha pode ser uma... Armadilha. Aí, vai falando. Sim, fora, posso ficar cansado. Aí, pessoal. Isso aqui... Olha. Boa, vai aí, palhaçada. Só pra ver como é que é. Ó, tem que saber passar aqui. A vista vale a pena. Ah, aqui dá pra subir, velho. Sobe segurando aqui, ó. Quer ir lá no carro, pegar alguma coisa? Aí. Aí. Vou criar foto aqui. Ah, vai falando. Calma, deixa eu recuperar meu foda. Aí, ó. Aí, a montanhista aí, ó. Montanhista. Escalando montanha aí, ó. Monte. A gente tá no monte, velho. Lindo, mas cansativo. Vem pela aquela trilha lá, pessoal. Ó, a trilha. Aí, a trilha aqui é perigosa, hein? Banceta. Ó, precipício aí, ó. Praia do amor, pessoal. Praia do amor, pessoal. Rio Grande do Norte. Aí. Aí. Olha o marzão aí, ó. Hã? Foda, né? Foi demais aquela foda daquela pedra lá. Fala no carro. Fica alguma coisa? Dá pra ir ficar? Tem que ficar rápido. É isso aí, né? Não, agora a gente já pediu só aqui em cima. A gente podia ir aqui. O sapadão. Depois a gente vai dar uma coisa assim. A gente já tá aqui pro lado de cá. Então, voltar o quê? Voltar pro chapão. É. Voltar pra cá? Meu filho, tem outra praia aqui, o sapadão, que também é linda. Depois a gente vê se não chegou agora. Tem o dia todo pra gente. Então, a gente ia lá naquela pedra lá. Lá pela maneira, não tá falando? Foi lá, pô. Fazer um dano. Só que o único problema é que a areia é andando. Vai lá o chapadão? Então é, a gente também vai pôr lá. É. Então, toma aí. Valeu, pessoal. Continue com a gente.